A primeira profecia messiânica se encontra em Gênesis capítulo 3 versículo 15. Essa profecia traz esperança para a humanidade caída, pois aponta para a expiação pelos pecados, decorrente da morte do Messias. Todavia, a primeira vinda do Messias não traz consigo o seu reinado, como pensavam os discípulos próximos à ascensão de Jesus. Atos 1.6 Mas era uma prévia do seu definitivo reinado futuro. Deste modo, o próprio Deus desceria por intermédio do descendente e salvaria a humanidade com o seu sacrifício. O capítulo 9 de Isaías é uma extensão da profecia messiânica de Gênesis 3.15, digamos dessa maneira. O profeta descreve a realidade da nação, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. O povo que andava em trevas viu grande luz. Resplandeceu-lhes a luz. Verso 2. É perceptível a decadência da capacidade da humanidade de ser próspera, ser o Messias. Enquanto o Messias inevitavelmente permanece sendo maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O poder do Messias é tão notório que o teólogo Jacques Ducan comentou acerca da profecia messiânica dizendo Na verdade, o calcanhar do Messias é atingido porque é com o pé que a cabeça da serpente é esmagada. A grande problemática é que embora o Salvador tenha poder suficiente para estabelecer seu reino sobre todos os reinos, é preciso que as profecias se cumpram. Como disse Salomão em Eclesiastes, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Mas infelizmente, os que se dizem povos de Deus, os ingênuos, preferem se acomodar nas trevas da perdição. Porventura haveria felicidade longe do Messias? Claro que não, de forma alguma. Há um grande contraste entre aqueles que confiam em suas próprias forças e aqueles que confiam na força de Deus. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre, diz o Salmo 125. Já os que não confiam no Messias, os ímpios, não permanecerão, diz o mesmo Salmo. Deus deseja que seus filhos comecem a viver em conformidade com os costumes do seu reino vindouro. O primeiro passo para se viver em união com o reino que virá é aceitando o dono do reino. Cristo, o Messias, é o autor e consumador da nossa fé. Sendo assim, não podemos, de forma alguma, permanecer em trevas. Como pode alguém aceitar a Cristo e permanecer como antes? Aquele que trouxe perdão aos nossos pecados, disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E também eu não te condeno. Vai, não peques mais, disse ele. Essa esperança que temos, unicamente no Messias que veio e virá. Estejamos preparados. Amém.